A nona legislatura, a presidência informa que estão presentes de forma remota os deputados Celise Laviola, Mauro Tramonte, Zé Guilherme Ferreira Filho, Dr. Paulo, Roberto Andrade, repórter Rafael Martins, Ulisses Gomes e Raul Belém. Presentes neste auditório os deputados Cássio Soares, relator da matéria, e João Vítor Xavier, presidente desta CPI. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita a sua subscrição, determina a anexação das notas taquigráficas desta reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Nós começaremos pela votação da decisão da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Furafilas sobre os procedimentos de funcionamento desta CPI. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Furafilas da vacinação, deputado João Vítor Xavier, no uso de suas atribuições regimentais, considerando a composição da Comissão Parlamentar de Inquérito, publicada no Diário do Legislativo, de 18 de 3 de 2021, considerando que a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Furafilas da vacinação tem poderes de investigação próprio das autoridades judiciais e que se submete, no exercício desses poderes ao dever de motivação dos atos administrativos praticados pela comissão, considerando o item 4 do acordo de procedimento da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Furafilas da vacinação, que estabeleceu como condição de validade dos requerimentos apresentados à comissão, a apresentação de justificação das providências neles requeridas, considerando a necessidade de prevenir eventual alegação de nulidade dos atos praticados ao longo dos trabalhos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, considerando a possibilidade de convalidação dos atos administrativos praticados com defeitos de forma que não comprometam sua essência. O presidente submete à comissão as seguintes decisões. Número 1, ficam convalidados os requerimentos 8.263 de 2021, 8.264 de 2021, 8.266 de 2021, 8.256 de 2021, aprovados no dia 19 de 3 de 2021, que convidaram autoridades políticas e representantes da sociedade civil organizada para participarem de reuniões, dos quais passam a constar a seguinte justificação. A presente Comissão Parlamentar de Inquérito dos Furafilas da vacinação, criada pelo requerimento ordinário número 999 de 2021 da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, tem como objetivo investigar a operacionalização da campanha nacional de vacinação contra o Covid-19, em especial o desvio de recursos referentes à vacinação irregular de grupos não prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, assim como investigar o baixo investimento em ampliação de leitos para o enfrentamento da pandemia no Estado, concomitantemente à não aplicação do mínimo constitucional em serviços públicos da saúde, nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição da República, de 1988, do artigo 60, parágrafo 3º da Constituição do Estado, a CPI possui poderes de investigação próprios das autoridades judiciais e, nesse contexto, necessita obter maiores informações sobre os fatos investigados, em especial quanto ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra o Covid-19. Para tanto, é indispensável que os convidados compareçam a esta comissão para prestar esclarecimento sobre fatos sobre seu conhecimento nos termos do requerimento hora apresentado. Número 2. Ficam convalidados os requerimentos já aprovados nesta comissão que requisitam informações ou documentos no prazo de cinco dias úteis, dos quais passam a constar a seguinte justificação. As comissões parlamentares de inquérito têm prazo determinado de duração, razão pela qual as informações e documentos requisitados devem ser apresentados em tempo hábil para que a CPI exerça efetivamente seus poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. No exercício dessa atribuição, as CPIs têm o poder de fixar prazos para o cumprimento de suas ordens, observado o princípio da razoabilidade, a fim de que a diligência possa ser cumprida de forma eficaz. Sala das comissões, terça-feira, 23 de março de 2021, deputado João Vítor Xavier, presidente da CPI dos Furafilas. Vamos colocar em votação a deliberação de funcionamento e ordenamento desta CPI. Como voto, deputado Cásso Soares. Eu voto pela aprovação, senhor presidente. Como voto, deputado Rafael Martins. Voto pela aprovação, presidente. Como voto, deputado Sávio Souza Cruz. Voto sim, presidente. Como vota o deputado José Guilherme. Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Roberto Andrade. Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Ulisses Gomes. Sim. Também voto sim. Está aprovada a deliberação desta presidência. Eu suspendo por apenas dois minutos a reunião para a finalização do processo da nossa assessoria de preparação dos requerimentos a serem votados. Será uma suspensão breve, no máximo por dois minutos. Votação e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento dos deputados. Outros que estão aqui assinaram, não é? Os deputados Cássio Soares, Ulisses Gomes, Noraldino Júnior, Rafael Martins, Sávio Souza Cruz. Os deputados que subscrevem requerem, a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada visita à central estadual da rede de frios da Secretaria de Estado de Saúde, no município de Belo Horizonte, para conhecer as condições e o processo de armazenamento, controle, estoque e distribuição de vacinas contra o Covid-19 no local. Em votação, cada deputado, por sua vez, como voto, deputado Cássio Soares. Voto pela aprovação, senhor presidente. Como voto, deputado Ulisses Gomes. Sim, presidente, pela aprovação. Como voto, deputado Rafael Martins. Presidente, também voto pela aprovação do requerimento. Como voto, deputado Roberto Andrade. Presidente, presidente. Pois não, deputado. Poderia repetir resumidamente o meu requerimento? Para que seja realizada visita à central estadual da rede de frios da Secretaria de Estado de Saúde, no município de Belo Horizonte, para conhecer as condições e o processo de armazenamento, controle, estoque e distribuição das vacinas contra o Covid-19 no local. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Zé Guilherme. Pela aprovação, presidente. Como voto, deputado Sávio Souza Cruz. Pela aprovação, presidente. Essa presidência registra também a presença nessa reunião dos deputados Sargento Rodrigues, doutor Paulo, Zé Reis, delegada Sheila, delegado Eli Grilo e deputado André Quintão, além da deputada sempre presente, Celise Laviola, e do deputado Mauro Tramonte. Requerimento dos membros dessa comissão, os deputados que subscrevem, requerem, fazem o requerimento para que seja convocado o senhor Carlos Eduardo Amaral, ex-secretário de Estado de Saúde, convidado a prestar depoimento perante a esta comissão sobre a ocorrência, em tese, de desrespeito à lista de prioridades do Programa Nacional de Vacinação contra o Covid-19 no Estado, na condição de investigado. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputado Cássio Soares. Senhor presidente, nobres colegas, nós tivemos, na semana passada, a transformação da convocação para convite, tanto do ex-secretário Carlos Eduardo, quanto do ex-secretário adjunto Marcelo Cabral. Isso atendendo um pedido dos colegas, líder de governo, deputado Gustavo Aladares, e nós acatamos de pronto. Foi um consenso dentre todos os membros desta comissão, porém, ao termos o conhecimento por parte da consultoria técnica da Casa de que isso traria alguns prejuízos para as prerrogativas, tanto das pessoas que serão ouvidas, quanto também dos trabalhos da comissão, nós estamos refazendo, voltando a ser convocação, a presença e a participação do ex-secretário Carlos Eduardo e do ex-secretário adjunto Marcelo Cabral. Por este motivo que estamos reapresentando a convocação dessas duas pessoas. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cássio. Em votação, o requerimento, como vota o deputado Zé Guilherme? Deputado Zé Guilherme, como vota a vossa excelência? Deputado, solicito a gentileza de ativar o som. Muito obrigado. Sim, está ativado. Está ouvindo agora, presidente? Perfeitamente. Pela aprovação, senhor presidente. Muito obrigado. Como vota o deputado Rafael Martins? Presidente, também voto pela aprovação desse requerimento. Como vota o deputado Sávio Souza Cruz? Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Cássio Soares? Também pela aprovação. Como vota o deputado Roberto Andrade? Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Pela aprovação, presidente. Sim. Também voto pela aprovação. Está aprovado com a unanimidade dos membros. Requerimento dos membros dessa comissão para que seja convocado o senhor Luiz Marcelo Cabral Tavares, ex-secretário adjunto do Estado de Saúde do Estado de Minas Gerais, para prestar depoimento perante esta comissão na condição de investigado. Em votação, como já disse aqui o deputado Cássio Soares, o mesmo vale para este requerimento, a mesma justificativa legal da anterior. Como vota o deputado Cássio Soares? Pela aprovação, senhor presidente. Como vota o deputado Zé Guilherme? Pela aprovação, senhor presidente. Como vota o deputado Rafael Martins? Também voto favoravelmente ao requerimento, senhor presidente. Deputado Ulisses Gomes, como vota a vossa excelência? Sim, presidente. Pela aprovação. Como voto o deputado Roberto Andrade? Voto sim, presidente. Como voto o deputado Sávio Souza Cruz? Pela aprovação, presidente. Também voto pela aprovação. Está aprovado por unanimidade o requerimento, registro também a chegada à reunião do deputado Marquinhos Lemos, a quem agradeço a presença. Requerimento dos membros desta comissão, nos termos regimentais, seja enviado ofício ao secretário de Estado de Saúde, requisitando, no prazo de cinco dias úteis, informações relativas a todos os servidores, prestadores de serviço, estagiários, e eventuais servidores cedidos, ou mesmo com qualquer outra fórmula de vínculo laboral, com a identificação do seu vínculo com a administração direta e indireta do Estado, que tenham sido vacinados, contendo a data de sua vacinação, sua matrícula ou outro identificador, idade, local de trabalho, se em regime presencial ou em home office, ainda que parcial, suas funções, o grau de exposição ao coronavírus, incluindo aqueles que tenham sido vacinados e posteriormente desligados desde a data da primeira vacinação ocorrida em Minas Gerais. Como voto, deputado Cássio Soares. Para encaminhar, senhor presidente, eu queria fazer uma observação. Para encaminhar, deputado Sávio Souza Cruz. Se fosse possível, eu queria colocar uma emenda no requerimento, solicitando que não só servidores, ex-servidores, cedidos, terceirizados, etc., mas quaisquer pessoas que, porventura, tenham sido vacinados por intermédio da secretaria, nos fossem informados quem são e a justificativa. Eu também apresento uma emenda, deputado Sávio, solicitando que seja incluído aqui qual foi o estado dessa pessoa de home office no último ano, não apenas no dia da vacinação, para que possa se averiguar se durante o último ano a pessoa trabalhou ou se voltou apenas para receber a vacina, para que não haja a possibilidade de justificar a presença de uma pessoa que voltou a trabalhar presencialmente apenas nos últimos dias. Então, peço a assessoria que inclua essas emendas. Eu retiro o requerimento no momento e voltamos a apreciar assim que as emendas estiverem redigidas. Pela ordem, deputado Roberto Andrade. Presidente, eu não entendi o que ele pediu, ele pediu todo o que foi vacinado pela secretaria de Saúde, então, as milhares de vacinas, o que exatamente vai ser incluído nesse requerimento? Desculpa, Sávio, mas eu queria que você me explicasse melhor até onde nós vamos chegar com esse pedido. Primeiro, porque esses cinco dias de prazo vão ficar pequenos para esse levantamento que nós estamos pedindo à secretaria de Saúde. Deputado Roberto, eu fui informado aqui pela assessoria que já há um outro requerimento que contempla o pedido do deputado Sávio Souza Cruz, já há um outro requerimento pronto e que, na verdade, o requerimento solicita não de todos os vacinados do Estado de Minas Gerais, mas de todos que foram vacinados através da ação direta da Secretaria de Estado de Saúde. Eu questiono ao deputado Sávio Souza Cruz se é esse o entendimento dele a respeito do requerimento. É, exatamente, só para esclarecer para o deputado Roberto, a Secretaria de Saúde, ela distribui as doses, ela vacina apenas excepcionalmente, ela distribui em os municípios que fazem a vacinação. Então, a ideia do requerimento, da emenda, é que a gente saiba todo mundo, servidor ou não, que foi vacinado pela Secretaria de Estado de Saúde e a respectiva justificativa. Eu entendi, foi vacinado diretamente, que não foi distribuído para as prefeituras, para ser distribuído. Não, não, deputado Roberto, pessoas que foram vacinadas nessa ação específica sob a coordenação da Secretaria de Saúde do Estado. E aí eu destaco que já há um outro requerimento colocado à mesa a respeito disso. Então, votaremos esse requerimento à parte, se V. Exª não se importar, deputado Sávio. E peço a inclusão da emenda que solicitei à assessoria. Vamos à sequência, registrando também a presença do deputado Virgílio Guimarães, a quem também agradeço a participação nessa CPI. O deputado Inácio Franco. Requerimento para que seja enviado ofício ao secretário de Estado de Saúde, requisitando no prazo de cinco dias úteis, as cópias de todas as atas das reuniões do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do Covid-19, Comitê Extraordinário Covid-19, criado pelo Decreto 47.886, 2020, bem como todas as deliberações do programa Minas Consciente, com a sua regulamentação. Em votação, como voto, deputado Cássio Soares. Voto pela aprovação, senhor presidente. Deputado Rafael Martins. Também voto pela aprovação, presidente. Como voto, deputado Roberto Andrade. Pela aprovação, presidente. Como voto, deputado José Guilherme. Pela aprovação, senhor presidente. Como voto, deputado Ulisses Gomes. Sim, presidente. Como voto, deputado Sávio Souza Cruz. Voto sim também, senhor presidente. Depois eu queria fazer uma manifestação, se possível. Eu também voto favoravelmente. Está aprovado. Com a palavra, para a questão de ordem, deputado Sávio Souza Cruz. Presidente, eu não sei exatamente a redação, mas eu queria que, se fosse possível, nas demandas da Secretaria de Estado, que fosse solicitado um mesmo recorte temporal. Ou seja, no dia tal, e aí se indagasse as doses recebidas do governo federal, do ministério, e a destinação daquelas doses. Tantas para cada município, tantas para uso da própria Secretaria, e aí com especificação de cada um que foi vacinado. Eu informo ao deputado Sávio Souza Cruz que já há requerimento sobre a mesa com essa finalidade, para que tenhamos, por parte da Secretaria de Estado de Saúde, todos os dados das vacinas enviadas para todos os 853 municípios do Estado, muito bem como o pedido de informação do quantitativo de vacinas enviados pelo governo federal para esse Estado. É importante frisar, Sr. Presidente, que o retorno da Secretaria tenha, tanto no recebimento como na destinação, o mesmo recorte temporal. Sou pena de ser um dado inútil. Eu solicito à assessoria que, nesse requerimento específico, que se trata do pedido de dados a respeito do quantitativo de vacinas do Estado, que seja feito com o pedido de recorte de tempo e que o recorte de tempo seja o mais próximo possível, até a data da expedição deste requerimento. Os termos regimentais, seja enviado ofício ao secretário do Estado de Saúde, requerimento requisitando, no prazo de cinco dias úteis, o envio a esta comissão dos registros de aplicação do mínimo constitucional da saúde nos últimos seis anos. Votamos em votação, como vota o deputado Cásso Soares. Pela aprovação, Sr. Presidente. Deputado Rafael Martins. Voto sim ao requerimento, Sr. Presidente. Deputado José Guilherme. Voto sim, Sr. Presidente. Deputado Roberto Andrade, como vota? Sim, Sr. Presidente. Como vota o deputado Ulisses Gomes. Sim, Sr. Presidente. Voto sim, Sr. Presidente. Eu gostaria que fosse dez anos. Muito obrigado, deputado Sávio. A sua emenda é extemporânea, mas agradeço a votação. Também voto pela aprovação. Está aprovado por unanimidade. Requerimento dos membros dessa comissão para que seja encaminhado ofício ao Sindicato Único dos Trabalhadores de Saúde de Minas Gerais, Sindicato Saúde MG, para convidar o coordenador de sua Secretaria de Política de Saúde, Sr. Eni Carajá Filho, para prestar esclarecimento sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra o Covid-19, em especial acerca dos critérios estabelecidos para definição dos grupos prioritários para aplicação da vacina. em votação, como voto o deputado Cásso Soares. Voto sim, Sr. Presidente. Como voto o deputado Zé Guilherme. Pela aprovação, Sr. Presidente. Como voto o deputado Rafael Martins. Voto sim, Presidente. Como voto o deputado Ulisses Gomes. Como voto o deputado Ulisses Gomes. Deputado Ulisses, eu solicito uma atenção à assessoria da Casa também, em relação ao áudio e ao deputado. Aqui aparece o áudio como aberto, mas o som não chega. Está me ouvindo agora? Agora sim. Voto sim, Presidente. Muito obrigado, deputado. Como voto o deputado Sávio Souza Cruz. Também sim, Presidente. Eu também voto sim. Indago se faltou algum deputado. Faltou eu, Presidente. Peço perdão ao querido amigo deputado Roberto Andrade, a quem solicito a votação. Voto sim, Presidente. Muito obrigado, deputado Roberto. A quem mais uma vez peço desculpas. Requerimento dos membros desta comissão. Para que nos termos regimentais seja enviado ofício ao Secretário do Estado de Saúde, requisitando no prazo de cinco dias úteis informações sobre a distribuição e o controle de consumo de doses de vacinas contra o Covid-19 no Estado, em especial sobre, número um, número número de doses de vacinas e respectivos lotes recebidos do Ministério da Saúde, especificando o quantitativo repassado aos municípios e o quantitativo utilizado diretamente pela Secretaria do Estado de Saúde. Número dois, parâmetro para distribuição das doses de vacina para os municípios. número três, cronograma de distribuição das doses de vacina por município. Número quatro, detalhamento da logística adotada desde a chegada das remessas de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde até a sua utilização. Número cinco, entrada e saída das doses de vacinas na central estadual da rede de frios da Secretaria do Estado de Saúde e procedimentos de controle de estoque dessas doses. Um minuto apenas. E, número seis, para que todos esses dados sejam com recorte temporal, desde a chegada da primeira vacina até a data da chegada deste requerimento nesta repartição pública. E que todos os dados devem convergir com o mesmo período e o mesmo recorte de tempo. Em votação, para encaminhar, deputado Rafael Martins. Eu gostaria só, presidente, de esclarecer ali, porque eu não consegui ouvir, falhou aqui a conexão, esse requerimento encaminhado a quem? Requerimento encaminhado à Secretaria do Estado de Saúde. É possível, presidente, incluir nesse requerimento como um dos itens a destinação dos frascos de vacinas que são usadas? Deputado Rafael, eu sugiro, vossa excelência, que apresentemos outro requerimento acerca disso e se essa presidência se compromete a votar esse requerimento de vossa excelência. Ótimo. Pode ser assim? Está ok. Combinado. Como já encerramos o prazo de leitura e já colocamos em votação, solicito vossa excelência, mas me comprometo a colocar em votação. Em votação, seguindo o processo de votação, como voto o deputado Rafael Martins? Voto sim ao requerimento, presidente. Como voto o deputado Sávio Souza Cruz? Sim, senhor presidente. Como vota o deputado Cássio Soares? Voto sim. Como voto o deputado Zé Guilherme? Voto sim, senhor presidente. Como voto o deputado Roberto Andrade? Sim, presidente. Deputado Ulisses Gomes? Voto sim. Também voto sim. Está aprovado. Registro a participação nessa CPI dos deputados Gustavo Mitre e Dorgal Andrada, a quem agradeço. Também a deputada Ione Pinheiro, deputado Virgílio Guimarães, deputado Inácio Franco. Agradeço a todos a presença e a participação. Requerimento dos membros desta comissão para que seja enviado ofício às superintendências regionais de saúde e às gerências regionais de saúde, requisitando no prazo de cinco dias úteis informações sobre o recebimento por esses órgãos de autorização para vacinação dos seus servidores contra a Covid-19, com cópia do documento autorizativo, bem como informações sobre o processo de vacinação dos servidores que receberam as doses, onde foi feita a vacinação, como foi feita a vacinação, se de maneira direta por essas regionais ou através das prefeituras. Eu coloco em votação, como voto o deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Ulisses Gomes. Voto sim, presidente. Deputado Rafael Martins. Voto sim ao requerimento, presidente. Deputado Sávio Souza Cruz. Voto sim também, senhor presidente. Deputado Zé Guilherme. Pela aprovação, senhor presidente. Deputado Cássio Soares. Voto sim. Eu também voto sim, aprovado pela unanimidade dos membros. Requerimento dos membros dessa comissão, para que seja enviado ofício ao secretário de Estado de Saúde, requisitando no prazo de cinco dias úteis informações sobre a vacinação de trabalhadores de serviços gerais que atuam em hospitais da linha de frente ao enfrentamento ao Covid-19. Como voto, deputado em votação, como voto o deputado Cássio Soares. Pela aprovação, senhor presidente. Deputado Roberto Andrade. Pela aprovação, presidente. Deputado Ulisses Gomes. Voto sim, presidente. Deputado Rafael Martins. Sim ao requerimento, presidente. Como voto, deputado Zé Guilherme. Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado Sávio Souza Cruz. Favoravelmente. Eu também voto sim. Está aprovado o requerimento. Não faltou ninguém, né? Então, passo ao requerimento, mais uma vez, formulado pelos membros desta comissão, para que seja enviado ofício ao secretário de Estado de Saúde, requisitando no prazo de cinco dias úteis informações sobre o hospital de campanha montado no Expo Minas, em especial sobre, 1, custo público total para sua instalação, 2, custo público total para sua desmobilização, 3, período em que o hospital de campanha ficou disponível para a utilização do SUS, 4, número de pacientes atendidos pelo hospital em média de tempo de internação, 5, destinação dos equipamentos que foram utilizados no hospital de campanha, após sua desmobilização, 6, motivação da decisão que determinou a desativação do hospital de campanha, em votação, requerimento. Como voto, deputado Zé Guilherme. Pela aprovação, senhor presidente. Como voto, deputado Ulisses Gomes. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Rafael Martins. Também voto sim ao requerimento, presidente. Como voto, deputado Roberto Andrade. Sim, presidente. Como voto, deputado Sávio Souza Cruz. Sim, senhor presidente. Deputado Cássio Soares. Voto pela aprovação. Eu também voto pela aprovação. Está aprovado pela unanimidade. Requerimento também dos membros desta comissão, para que seja enviado ofício ao secretário de Estado de Saúde, requisitando, no prazo de cinco dias úteis, informações sobre Um, quantitativo de leitos existentes no Estado, por tipo e macro região de saúde, em janeiro de 2020. Dois, quantitativo de leitos clínicos e de UTI, existentes atualmente, por macro região de saúde, para assistência a pacientes com COVID-19. Dois, quantitativo de leitos clínicos e de UTI, por macro região de saúde, para assistentes, para assistência de pacientes com COVID-19, desde março de 2020. Quatro, critérios para criação, transformação ou instituição de leitos para pacientes, para assistência a pacientes com COVID-19 e o impacto dessas ações no atendimento à demanda por internações durante a pandemia. Em votação, como voto, deputado Cássio Soares. Voto pela aprovação, senhor presidente. Deputado Sávio Souza Cruz. Aprovação. Deputado Roberto Andrade. Pela aprovação, presidente. Deputado Ulisses Gomes. Sim, pela aprovação. Deputado Rafael Martins. Deputado, solicito a abertura do áudio. Sim ao requerimento, senhor presidente. Obrigado, deputado. Como voto, deputado José Guilherme Ferreira. Voto sim, senhor presidente. Eu também voto pela aprovação. Está aprovado por unanimidade. Requerimento dos membros dessa comissão para que seja enviado ofício ao secretário de Estado de Saúde, requisitando o prazo de cinco dias úteis, informações sobre o número de trabalhadores que atuavam nas unidades da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, antes de março de 2020, e o número de trabalhadores que foram contratados pela Fundação para atuarem no combate à pandemia. Em votação, como voto, deputado Rafael Martins. Sim ao requerimento, presidente. Como voto, deputado José Guilherme. Pela aprovação, senhor presidente. Como voto, deputado Ulisses Gomes. Sim, presidente. Como voto, deputado Roberto Andrade. Pela aprovação, presidente. Como voto, deputado Sávio Souza Cruz. Pela aprovação, senhor presidente. Como voto, deputado Carlos Soares. Voto sim. Eu também voto sim e declaro aprovado o requerimento pela unanimidade. Requerimento dos membros dessa comissão para que seja enviado ao secretário de Estado de Saúde, solicitando informações no prazo de cinco dias úteis, se a Secretaria de Estado de Saúde vacinou particulares contra a Covid-19, informando ainda o nome dos vacinados, o dia e o local em que se deu o fato, destacando-se, não estamos tratando aqui, da vacinação feita ao público pelo Programa Nacional de Imunização, através das prefeituras. Estamos falando especificamente da vacinação feita diretamente através da Secretaria de Estado de Saúde. Como vota o deputado Carlos Soares? Presidente, eu queria fazer só uma sugestão de redação. É particular, toda vacinação é de particular, inclusive é de servidores, não tem vacinação que não seja de particular. Imagino que o que a gente queira é que se foram vacinadas pessoas alheias ao serviço público, que não são servidoras, não são cedidos, não são terceirizados. Então, acho que a redação precisava deixar isso claro. Sou pena de uma pergunta assim, fica muito inespecífica, e aí qualquer resposta fica possível. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou retirar, solicito ao deputado Carlos Soares que ajuste, junto à assessoria da comissão, a redação mais adequada, e nós voltaremos com o requerimento à mesa para votação. Esse aqui, pedimos o ajuste da redação nos termos solicitados pelo deputado Sávio. Requerimento dos membros dessa comissão, para que seja convocado o senhor Eduardo Luiz da Silva, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, COSEMES-MG, para prestar depoimentos perante essa comissão na qualidade de testemunha do fato. Em votação, como vota o deputado Roberto Andrade? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Sim, presidente. Como vota o deputado Zé Guilherme? Pela aprovação, senhor presidente. Como vota o deputado Rafael Martins? Também voto sim, presidente. Deputado Sávio Souza Cruz? Também sim, senhor presidente. Deputado Cássio Soares? Pela aprovação, senhor presidente. Eu também voto sim, está aprovado. Eu suspendo a reunião por dois minutos para finalizarmos a redação de, ou o ajuste de redação a alguns requerimentos. Requerimento dos membros dessa comissão, requisitando informações ao secretário de Estado de Saúde, no prazo de cinco dias úteis, se a Secretaria de Estado de Saúde vacinou contra a Covid, até a data da expedição desse ofício, pessoas físicas sem qualquer vínculo funcional com a administração pública, direta e indireta do Estado de Minas Gerais, informando ainda o nome dos vacinados, dia e local em que se deu o fato e o responsável pela vacinação. Então, creio que seja esse o desejo de redação do deputado Sávio Souza Cruz. Em votação, como voto deputado Cássio Soares? Voto pela aprovação, senhor presidente. Como voto deputado Rafael Martins? Voto pela aprovação, senhor presidente. Como voto deputado José Guilherme? Sim, senhor presidente. Como voto deputado Roberto Andrade? Pela aprovação, presidente. Como voto deputado Ulisses Gomes? Sim, presidente. Como voto deputado Sávio Souza Cruz? Pela aprovação, presidente. Eu também voto pela aprovação. Está aprovado. Registro também a presença nessa CPI da deputada Leninha. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues, nos termos regimentais, que seja encaminhado ofício ao secretário de Estado de Saúde, requisitando informações a serem prestadas no prazo de cinco dias úteis sobre o cronograma de imunização contra a Covid-19 dos servidores vinculados à Secretaria de Estado de Segurança Pública, a saber, policiais militares, policiais civis, agentes de segurança penitenciária, policiais penais e agentes sócio-educativos, especialmente tendo em vista a vigência do artigo 6 da deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19, número 140, 16 de março de 2021. Em votação, como voto... Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Quero agradecer, vossa excelência, a atenção. Deputado Sargento Rodrigues, eu peço desculpas à vossa excelência. Darei depois o espaço para a vossa excelência se manifestar, mas eu estou sendo informado que pelo regimento, como os sete membros titulados estão presentes, não cabe regimentalmente um encaminhamento por vossa excelência, que vossa excelência não votará, mas eu assumo o compromisso de, ao término da votação, abrir o espaço para a manifestação de vossa excelência sobre esse importante requerimento apresentado e aqui aguerridamente defendido e batalhado por vossa excelência. Obrigado, presidente. Em votação, como voto, deputado Rafael Martins. Voto sim ao requerimento, senhor presidente. Como voto, deputado Zé Guilherme. Pela aprovação, senhor presidente. Como voto, deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Ulisses Gomes. Sim, presidente. Como voto, deputado Sávio Souza Cruz. Sim, senhor presidente. Como voto, deputado Cásso Soares. Pela aprovação, senhor presidente. Eu também voto pela aprovação. Está aprovado. Cumprindo o que pactuamos. Eu abro pelo prazo de dois minutos para a questão de ordem do deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Queria agradecer o apoio dos pares desta comissão. Atuo aqui na condição de suplente do deputado Sávio Souza Cruz. Requerimento muito importante, porque além dos servidores da saúde que estão diretamente no combate e enfrentamento à pandemia, nós temos policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, policiais penais e agentes sócio-educativos que estão em contato direto com a população. Ora, na atividade de prevenção e repressão ao crime, ora na investigação, ora na prevenção e socorro de acidentes e ora acautelando a população carcerária. Portanto, são servidores valiosos e que nós precisamos imunizar o mais rápido possível. Agradeço a compreensão e a urgência da votação do requerimento, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Essa presidência se faz solidária ao requerimento de vossa excelência, compreendendo a importância dos servidores da segurança pública no enfrentamento ao Covid no Estado de Minas Gerais. E, aliás, essa discrepância foi mola mestra inicial dos incômodos que levaram à abertura dessa CPI, buscando esclarecimentos do Estado por que os bravos homens e mulheres das nossas forças de segurança, por exemplo, dentre outros servidores, ainda não foram vacinados, à medida que alguns servidores que estavam em trabalho remoto já o foram. Está aprovado o requerimento. Requerimento dos membros dessa comissão para que seja enviado ofício ao secretário do Estado de Saúde, requisitando no prazo de cinco dias úteis, informações relativas a todos os servidores, prestadores de serviço, estagiários, eventuais servidores cedidos, ou mesmo com qualquer outra fórmula de vínculo laboral, com a identificação de seu vínculo com a administração direta e indireta do Estado, que tenham sido vacinados, contendo a data de sua vacinação, sua matrícula ou outro identificador funcional, idade, local de trabalho, se em regime presencial ou em home office, ainda que parcial, e o respectivo período de trabalho em regime presencial ou home office no último ano, suas funções e o grau de exposição ao coronavírus, incluindo aqueles que tenham sido vacinados e posteriormente desligados desde a data da primeira vacinação ocorrida em Minas Gerais. Como vota o deputado Rafael Martins? Voto sim ao requerimento, presidente. Como vota o deputado José Guilherme? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Cássio Soares? Voto pela aprovação, senhor presidente. Deputado Ulisses Gomes, como vota a vossa excelência? Sim, presidente. Como vota o deputado Roberto Andrade? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Sávio Souza Cruz? Me parece ausente nesse momento, deputado Sávio. Como vota em seu lugar o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, senhor presidente. Requerimento do deputado Rafael Martins, sugerindo a possibilidade de criar um boletim semanal de controle das saídas de vacinas da Central Estadual, da rede Frios da Secretaria de Estado de Saúde, além do controle de saída neste boletim, deve conter a informação sobre o retorno dos frascos vazios para a realização de checagem do quantitativo e para que sejam descartados de maneira adequada os respectivos vasilhames. em votação... Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado repórter Rafael Martins. Senhor presidente, colegas, deputados e deputadas, eu gostaria aqui de, inicialmente, fazer uma manifestação rápida sobre uma notícia que saiu na grande mídia nesta manhã, dizendo das 90 doses que foram, teriam sumido, desaparecido, do Poço de Saúde aqui em Belo Horizonte, no bairro Salgado Filho, região oeste da nossa capital. 90 doses, 9 frascos contendo 10 doses em cada frasco. A importância de nós termos o controle desses frascos que são utilizados em todo o estado de Minas Gerais para que a gente possa, no momento oportuno, auditar essas vacinas. Porque se somem 90 doses dentro de um Poço de Saúde na capital, o que será que não acontece nas cidades que estão aí nos mais rincões, nas mais rincões desse nosso estado? Então, é importante que a gente tenha acesso a esses frascos para que a gente saiba exatamente se essas doses estão sendo aplicadas nas pessoas, na população em Minas Gerais. Temos que ter o controle absoluto disso, porque se estamos aparecendo, em grandes quantidades, podem estar desaparecendo em pequenas unidades, nessas cidades mais distantes aqui na nossa capital. Então, eu quero pedir aí a compreensão dos colegas para que nós possamos aprovar esse requerimento que com certeza absoluta vai ajudar na auditoria dessas vacinas que são distribuídas em Minas Gerais, uma logística que nós precisamos entender melhor como é que funciona. Em caminho aqui, o voto sim ao requerimento, presidente. Como vota a vossa excelência, deputado? Voto sim ao requerimento. Muito obrigado. Como voto, deputado Zé Guilherme. Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado Cásso Soares. Voto pela aprovação. Deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Deputado Ulisses Gomes. Sim, presidente. Deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Eu também voto pela aprovação. Está aprovado. A presidência registra e esclarece. Nós recebemos requerimentos dos deputados Mauro Tramonte e deputado Eli Grilo. Eu solicito aos nobres deputados que encaminhem ou ao líder dos seus blocos, respectivos blocos, ou a algum deputado de sua preferência, membro titular ou suplente dessa comissão, os referidos requerimentos. Pelo rito da CPI, não é possível que não membros, titulares ou suplentes apresentem requerimentos a essa CPI. Então, sendo assim, eu solicito aos deputados Mauro Tramonte, Eli Grilo e a todos os outros deputados que queiram colaborar com essa CPI que enviem os seus requerimentos aos respectivos líderes de seus blocos parlamentares para que os mesmos possam dar o encaminhamento devido ou, se assim, preferirem a qualquer um dos 14 membros desta CPI que possam apresentar em seu nome a respectiva... o respectivo requerimento. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, pela ordem, deputado Cássio Soares. Se não houver nenhuma contraposição por parte do deputado Mauro Tramonte e do deputado Eli Grilo, como são membros com muito orgulho do bloco do qual sou líder hoje, minas são muitas, eu sugiro assumir esses requerimentos e sugerir à comissão desta forma, colocando e facultando para todos os membros da comissão parlamentar de inquérito do Fura Filas, a autoria desses dois requerimentos apresentados pelo deputado Eli Grilo e pelo deputado Mauro Tramonte. De outro lado, senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar todos os nossos colegas parlamentares, deputados e deputadas que estão participando ativamente da comissão, não apenas os titulares, suplentes, mas como também todos os demais deputados e deputadas que estão fazendo questão de estar presentes. Agora, no momento, são 18 parlamentares, e já passaram pela nossa reunião mais de 25 deputados nesta manhã, o que facilita e vem contribuir muito com o trabalho que será desenvolvido, está sendo e continuará sendo desenvolvido pela comissão parlamentar de inquérito instalada ao longo das suas atividades. Então, eu peço e reforço aqui o convite para que a maior parte, todos os deputados que puderem participar ativamente, dando a sua colaboração, a sua contribuição e acompanhando os trabalhos, muito facilitará o trabalho deste relator na comissão parlamentar de inquérito. Temos uma responsabilidade muito grande e também uma sensibilidade de não cometer injustiças com servidores públicos que não tenham dado causa e dado margem a esse furafilas. mas, por outro lado, também um rigor muito grande na apuração dos fatos daqueles desvios de condutas e desvios de vacinas de pessoas que poderiam já ter sido vacinadas. Muito obrigado, caros colegas, deputados e deputadas. Muito obrigado, deputado Cassio Soares. Eu já oriento a assessoria da comissão que prepare os requerimentos na pessoa do líder Cassio Soares que faculta também que seja aberto aos outros membros da comissão que queiram assiná-los, não havendo problemas para os deputados Eli Grilo e Mauro Tramonte, fica já orientado para que seja votado na próxima reunião. Senhor presidente, pela ordem, mais uma vez, não há mais matéria a ser apreciada, é isso? Não há mais matéria a ser apreciada, faremos agora apenas a declaração de voto e solicito que aqueles que queiram fazer a declaração de voto que façam a sua inscrição. Perfeito. Presidente, pela ordem. Eu queria, pela ordem também, presidente, antes do nosso comandante, deputado Sargento Rodrigues, falar, se me permitir, apenas esclarecer para todos que estão acompanhando a nossa CPI de que, em reunião preparatória que fizemos, nós definimos por bem para que a CPI e este relator possam organizar as ideias, organizar os trabalhos de oitivas e investigação que cabem a esta comissão, dividir os trabalhos em dois fatores, em dois campos. Primeiro, o do desvio das vacinas, do fura-filas, que foi amplamente denunciado pela imprensa e que foi admitido, praticamente, pelo ex-secretário Carlos Eduardo em visita a essa casa há praticamente duas semanas atrás. e outro é pela questão dos investimentos no combate à pandemia, que também é ponto desta CPI. Então, primeiramente, nós vamos focar na questão do fura-filas, porque isso, nós já percebemos, está trazendo prejuízos para todo o Estado. Todos os dias estão chegando dezenas de denúncias interior a fora de desvios de vacinas. Então, neste momento em que ainda há uma escassez muito grande de vacinas para que a população, em sua maior parte, aqueles idosos e mesmo os profissionais que estão na linha de frente e que ainda não foram vacinados e merecem mais do que os outros serem vacinados imediatamente, nós vamos focar, inicialmente, os trabalhos neste primeiro ponto, que é o desvio e o fura-filas da vacinação. E, depois, na sequência, quando tivermos essa parte bastante satisfatória à investigação e os encaminhamentos, nós partiremos também para a questão do investimento que foi feito no combate à pandemia e do não cumprimento do mínimo constitucional na área da saúde por parte da secretarista do Aldo Saúde no ano de 2020, ano de pandemia. Então, apenas para esclarecer para os colegas que a vertente dos trabalhos se dará desta forma, estando sempre aberto para sugestões, críticas, observações por parte de todos os colegas. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cássio. Para a declaração de voto por dois minutos, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu pedi a palavra pela ordem, até aproveitando a fala do nosso líder, Cássio Soares, onde ele disse que nesse início nós vamos focar nessa questão do fura-fila. Eu entreguei em mãos a vossa excelência o requerimento seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedindo informações sobre a disponibilização de vacinas à subsecretaria de atendimento sócio-educativo, especificamente para vacinação de funcionários da área técnica do Instituto ELO, Instituto ELO, Organização Social à frente da cogestão do sistema sócio-educativo do Estado. Então, eu gostaria que a vossa excelência pudesse, já que ainda nós estamos na terceira fase, submeter o requerimento à votação. Isso é um pedido que eu faço à vossa excelência considerando a prioridade estabelecida neste momento pelos integrantes titulares da CPI. Deputado Sargento Rodrigues, nós vamos manter o que havia sido pactuado, inclusive com a vossa excelência, já cumprimos a primeira parte do pacto, estamos recebendo os requerimentos, temos deputados como o deputado Guilherme da Cunha, como outros deputados que apresentaram requerimentos no dia de hoje. Todos os requerimentos recebidos no dia de hoje serão apreciados na reunião na próxima quinta-feira. Nós teremos, a partir de agora, o estabelecimento do calendário e aproveito a oportunidade para informar a todos os membros, titulares, suplentes, a todos os deputados dessa Casa e também a imprensa que nos acompanha a CPI ela terá funcionamento rotineiro todas as terças-feiras às nove horas da manhã e todas as quintas-feiras às nove horas da manhã para apreciação de requerimentos, para oitivas, para os trabalhos internos desta comissão na Casa e, eventualmente, durante a semana também visitas ou trabalhos externos. Aproveito também para informar que amanhã já está marcada a visita à Câmara de Frios do Governo do Estado, da Secretaria de Estado de Saúde, que será restrita aos membros, titulares e suplentes desta comissão. Peço à assessoria que, por favor, me informe o horário que ficou pactuado com. Às nove horas da manhã será feita a visita à Central de Frios, onde, pelas informações colhidas até aqui pela CPI, ocorreram as vacinações dos servidores do Estado. Então, amanhã, às nove horas da manhã, até devido ao processo de pandemia, para evitar uma maior concentração de pessoas e também pelo respeito ao espaço, será uma visita restrita aos membros titulares e suplentes desta comissão. Então, peço a compreensão do deputado Sargento Rodrigues, mas me comprometo a colocar o requerimento em votação na próxima reunião, juntamente com o requerimento de outros colegas que já apresentaram. Questão do deputado Sargento Rodrigues, se vai querer, já que falou como questão de ordem, se vai querer fazer uso da sua palavra como declaração de voto. Presidente, quero agradecer a Vossa Excelência e dizer da importância da votação do requerimento que nós apresentamos, porque em nenhum momento, presidente, os policiais militares estiveram fora do combate. Em nenhum momento, os policiais civis, os policiais penais, os bobeiros militares, os agentes sócio-educativos, os policiais penais, deixaram de estar em contato com a população, seja a população carcerária, seja a população de uma forma em geral, protegendo, servindo e protegendo a população. Então, é muito importante que o governo do Estado e, exatamente, presidente, por esse motivo, esse motivo, a Assembleia, de imediato, reagiu a esse cura-pila. Nós temos aí as informações numa lista de mais de 1.800 pessoas que foram vacinadas. E aí, infelizmente, até estagiários foram vacinados, enquanto esses bravos operadores da segurança pública, que deveriam ter sido, ou pelo menos, ter tido a prioridade, ficaram de fora. Então, eu queria aqui manifestar mais uma vez o meu agradecimento, porque foi muito positivo a aprovação. O secretário tem cinco dias para nos responder qual é o cronograma de prioridade que ele está estabelecendo, porque não precisa ser PHD, administração pública, para entender a necessidade da prioridade de determinados servidores do nosso Estado, não só de Minas Gerais, dos municípios e do país. Servidores da segurança pública estão, sim, na ponta da linha, no chão de fábrica e precisam ter prioridade. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Registro que estão inscritos para a declaração de voto os deputados Zé Guilherme e Roberto Andrade. esgotada a fase da declaração de voto, também abriremos espaço para os demais membros desta comissão, os suplentes que não votaram, mas que estão, são membros da comissão, já está inscrito o deputado doutor Paulo, caso algum outro deputado suplente da comissão que não votou, mas queira falar, solicito que faça a inscrição e, posteriormente, abriremos a fala para os demais deputados que queiram se manifestar. Com a palavra o deputado Zé Guilherme pelo prazo de dois minutos para a declaração de voto. Muito obrigado, senhor presidente, deputado João Vitor Xavier. Eu acho, presidente, que, como sempre, é o papel da Assembleia, nós começamos a desenvolver um trabalho de suma importância para a sociedade mineira. Aqueles que foram vacinados indevidamente têm que arcar com as suas responsabilidades. Nós não podemos aceitar isso e essa CPI procura isso de uma forma isenta, de uma forma imparcial e, inclusive, mirando aí na fala do nobre colega do deputado a Covid-19 tem aumentado assustadoramente em todas as regiões do nosso estado de Minas Gerais e só quem teve, igual eu tive, eu perdi um irmão para a Covid-19, eu tive a Covid-19 o ano passado, sofri muito. a gente sabe que as vacinas têm que chegar para quem realmente necessita das vacinas, temos que tomar esse cuidado e tenho certeza absoluta que esse trabalho dessa CPI busca isso, busca a verdade, busca apurar os fatos e de uma forma muito coerente e acredito teamente, senhor presidente, que nós vamos atingir os objetivos e deixando mais uma vez muito claro o momento no nosso estado no nosso Brasil é de extrema dificuldade, extrema dificuldade para todos nós e temos que pedir muito em oração para que Deus olhe por nós, olhe pelo nosso povo e que nós que somos políticos, que somos dirigentes, tenhamos a sabedoria de fazer o nosso melhor possível para atenuar essa dor. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme, com a palavra para a declaração de voto, deputado Roberto Andrade. Deputado, presidente, João Vítio Vieira, deputado relator Cássio Soares, demais colegas do CPI, demais deputados presentes, gostaria, presidente, na minha declaração de voto, fazer apenas uma observação, nós falamos aí de uma lista de 1.800 pessoas e agora aprovamos e agora aprovamos requerimento com pedido de listas, que a gente, eu tenho certeza que, vossa excelência, nós vamos ter o máximo cuidado de separar realmente aqueles que foram vacinados e a função da CPI, que eles realmente foram indevidamentos, que há indícios, fortes indícios que isso aconteceu, daqueles profissionais que realmente estavam, estão na linha de frente, para não criarmos nenhum tipo de problema na carreira de profissionais da saúde, da Secretaria de Saúde, que há anos estão prestando serviço na Secretaria de Saúde, porque quando você, às vezes, o nome de uma pessoa sai numa lista, a gente desconhece muito bem como funciona isso, depois, para a pessoa que se prova inocência, a manchete do jornal quando a pessoa é culpada, ela é a primeira página, quando se prova inocência, ela vai para o rodapé da página, enfim, mas eu tenho certeza que sobre a presidência de vossas excelências, sobre a relatoria do nosso querido amigo e relator Carlos Soares, nós vamos ter a cautela devida para que isso não aconteça. E outra coisa que me preocupa muito também é que nós estamos vivendo um momento muito crítico no combate à pandemia. Então, nesse momento também nós não podemos jogar uma pressão, nós temos sim a Assembleia sobre a sua presidência, sobre a presidência do nosso presidente Agostinho Partiu, está dando a resposta devida à sociedade mineira quem nós representamos num ato de fortes indícios de desvio de conduta, mas também não podemos colocar uma pressão em cima da Secretaria da Saúde que hoje está trabalhando sob extrema pressão. Sexta-feira, mesmo a pena para ilustrar, era 10 horas da noite, eu estava conversando com membros da Secretaria de Saúde sobre a questão de UTIs para o município de Ponte Nova, de Viçosa, enfim, o ambiente lá hoje na Secretaria, a gente não pode, não poderia ser de outra maneira, é de extrema pressão, como se eles estivessem dentro de uma própria UTI, é cobrança de todo lado, é faltando UTI, oxigênio, insumo, enfim, vamos, eu tenho certeza que Vossa Excelência vai conduzir de uma maneira firme, com todo o rigor possível, vamos dar a resposta à sociedade, mas que vamos também ter esse devido cuidado para não apontar o dedo sem ter uma segurança, sem criar nenhum constrangimento para profissionais que há muitos anos nós temos, presidente João Vítio e senhor Guilherme, em todas as nossas secretarias, isso foi a declaração do próprio governador Zema quando ele assumiu, que ele ficou realmente impressionado com a qualidade do nosso quadro dos funcionários do estado de Minas Gerais em geral. Seria isso, presidente, muito obrigado e vamos em frente com a nossa CPI. Muito obrigado, deputado Roberto. Faço coro com as declarações de Vossa Excelência no sentido de que essa CPI buscará de maneira isenta, correta, transparente, respeitosa com todos os servidores fazer uma apuração que leve apenas ao apontamento de eventuais malfeitos, desvios, que se também não forem apurados não serão parte de nenhuma acusação dessa Assembleia. Há indícios, esses indícios foram suficientes para convencer 40 deputados a abrir essa CPI, deputado Roberto, e esses indícios não são por si só apontamentos de A, B ou C, esses apontamentos serão feitos ao final no relatório que tenho certeza será feito com esmero e também com toda isenção e lisura pelo deputado Cássio Soares. Mas faço questão em nome da CPI de trazer um alento a todos os servidores públicos do Estado. Aqui ninguém será apontado injustamente de maneira antecipada. Injustamente em momento nenhum. E ninguém será aqui apontado de maneira antecipada como sendo um furão de fila, digamos assim. Tudo aqui será conduzido com muita transparência, muita responsabilidade para que possamos dar a resposta e fazer justiça inclusive aos servidores públicos. Para a declaração de voto, deputado Ulisses Gomes. Também pelo prazo de dois minutos. Presidente. Olá, presidente. Complementar a mesma vez, o deputado Cássio, nosso deputado, demais deputados e deputados que nos acompanham. Queria apenas registrar, presidente, o início da reunião. Vossa Excelência leu a deliberação e eu acho importante aqui registrar para que o governo possa cumprir com os prazos para que a gente possa fazer com que a CPI cumpra com o seu dever que é averiguar fundo nessa questão do fura-fila e a falta de investimento durante a pandemia que gerou neste momento essa grave crise em Minas Gerais. O colapso no sistema de saúde que é claramente o resultado da falta de ação do governo. As denúncias já relatadas e aqui afirmadas por praticamente a totalidade dos membros da CPI, seja eles indicados de qual bloco que seja, inclusive, do próprio governo mostram claramente a gravidade dessas irregularidades e a importância da gente acelerar este processo. Até porque o governo já afirmou que irá continuar com esse processo de vacinação dos agentes administrativos por entender sua, digamos, legalidade. Não há ilícito da parte do governo. E é muito estranho porque todos aqui afirmam isso, todos estamos vendo isso, temos provas já com isso e era importante já que o governo não vai mudar a sua ação que nós pudéssemos acelerar o quanto antes esse processo. Prova disso, vai ser importante essa visita amanhã no centro de vacinação onde está armazenado várias, boa parte se não a chegada das vacinas para que a gente possa compreender melhor esse processo e ter acesso o mais rápido possível a essas informações. E possamos com isso nos debruçarmos sobre, digamos, um outro tema tão importante quanto o fura-fila da vacinação já comprovadamente irregular a partir do momento que o secretário afirmou que foi vacinado ele e membros da secretaria a seu entorno, sobretudo ele que é filiado no partido do governador, partido novo e sempre pregou ações contra o privilégio e hoje não tem uma ação de maior privilégio que seja a escolha de quem vai vacinar ou não. Nós devemos usar a regra do Plano Nacional de Imunização que é a regra da idade, a regra dos profissionais da saúde e não a regra do privilégio que o governo até então adotou. então eu quero aqui registrar a importância da gente acelerar porque o segundo tema que o nobre deputado relator líder Cássio afirmou que nós vamos num outro momento nos debruçar na CPI que é a questão da falta de investimento nessa pandemia ela é tão grave quanto o fura-fila dos privilégios que este governo diferente e ineficiente mostrou porque hoje o que nós estamos vendo é a ineficiência do Estado no combate a essa pandemia então nós precisamos debruçar muito nessa CPI sobre a falta de investimento porque o Estado é sim diferente segundo o governo diz ele é o único Estado da federação que investiu menos no ano de 2020 essa é a grande diferença do atual governo do Estado investiu menos e a sua consequência é a ineficiência no combate à pandemia e esse alto índice de crescimento de casos e de morte porque faltou investimento então a CPI nós vamos debruçar sobre isso e a gente espera obviamente que o Estado compreenda desta forma e aquilo que faltou de transparência agilidade eficiência possa nesse momento servir ao máximo para que a CPI possa em posse desses documentos se debruçar sobre eles e apontar novos rumos para o governo e o combate da pandemia no nosso Estado a priori nesse momento é isso presidente muito obrigado muito obrigado deputado Ulisses Gomes encerrado o processo de declaração de voto abro espaço para os outros membros da comissão que não votaram no dia de hoje eu questiono deputado Guilherme se poderia apenas aguardar o deputado doutor Paulo que está inscrito para falar e na sequência já daria a palavra a vossa excelência é possível perfeitamente libera-se todos muito obrigado deputado Guilherme com a palavra o doutor Paulo e na sequência o deputado Guilherme da Cunha obrigado presidente João Vítio Xavier cumprimento a todos os colegas de trabalho dessa CPI e gostaria de ficar à disposição dos nobres colegas para auxiliá-los se porventura houver necessidade nas confecções dos requerimentos com informações técnicas ou até mesmo serviço de campo que for necessário que eu possa ajudar então gostaria de ficar à disposição de todos os colegas aí com passar um pouquinho do nosso conhecimento sobre o nosso objeto da CPI para que a gente possa auxiliar aí para a gente conduzir de uma forma como está muito bem conduzida essa CPI somente isso muito obrigado presidente muito obrigado deputado doutor Paulo destacando a brilhante trajetória de vossa excelência na área de saúde membro titular também da comissão de saúde dessa casa tenho certeza que terá toda condição técnica e de histórico de vida para contribuir com essa CPI vossa excelência muito bem-vindo aqui tem total legitimidade para a colaboração muito obrigado pela presteza e pela gentileza com essa CPI com a palavra deputado Guilherme da Cunha bom dia presidente bom dia colegas eu acompanho os trabalhos desde o início presidente acho muito importante que sejamos todos na mesma página porque é muito incoerente logo depois de uma fala de vossa excelência presidente dessa comissão garantindo que não haverá julgamentos precoces precipitados tampouco julgamentos injustos a gente ouve a fala do vice-presidente da comissão afirmando logo no segundo dia dos trabalhos antes de qualquer oitiva antes de qualquer recebimento de informações adicionais por essa comissão afirmar que já está comprovado que houve furafila na vacina porque o secretário vacinou senhor presidente se isso não é um julgamento precoce precipitado com enormes chances de ser injusto eu não sei mais o que é essa comissão precisa realmente estar na mesma página precisa todo mundo levar a sério esse compromisso de não fazer julgamentos precipitados e de apurar a verdade ao invés de buscar fazer uma politização sobre um assunto tão sério ainda mais escancarada fica essa tentativa de politização no momento em que o vice-presidente faz questão de afirmar que o secretário seria do partido do governador e que isso seria um privilégio senhor presidente o secretário deve ter visitado mais centros de saúde e locais de enfrentamento diário e direto da covid do que qualquer outra pessoa no estado de minas gerais ele deve ter tido mais contato com pessoas contaminadas do que qualquer outro servidor que não sejam obviamente aqueles servidores que diariamente estão dentro das unidades hospitalares e de saúde eu tenho severas dúvidas presidente se a vacinação dele não foi uma vacinação correta e conforme a fila e essa dúvida é o suficiente para que a gente afaste qualquer afirmação neste momento de que está comprovado que houve fura fila em razão da vacinação dele a única coisa comprovada que a gente tem no momento é que ele se vacinou ele informa isso ele afirma isso e o nome dele consta da lista que a assembleia já possui agora se essa vacinação foi em violação à fila se essa vacinação foi irregular a gente ainda não pode afirmar e fazer isso nesse momento ouvir isso nesse momento do vice-presidente da comissão me deixa muito preocupado de não estarmos todos os membros os sete titulares os sete suplentes e a assembleia como um todo imbuídas do mesmo espírito de buscar a justiça ao invés de buscar fazer uma politização de um debate tão sério para a sociedade mineira tão precipitado e com tantos riscos de destruir reputações de pessoas que apenas estavam trabalhando pelo estado de Minas Gerais seu presidente reserva essa fala para fazer o pedido não ao senhor que demonstrou muita sobriedade no seu posicionamento mas aos demais componentes da comissão para que sejamos todos imbuídos do mesmo espírito e do mesmo compromisso com a justiça que foi demonstrado por vossa excelência até o momento na condição dos trabalhos muito obrigado obrigado deputado guilherme da cunha gostaria de lembrar o grande poeta mineiro guimarães rosa que dizia que minas são muitas e o nosso decano deputado elito arquínio que em certa oportunidade me disse que aqui somos um todo porém com as suas individualidades e peculiaridades e essas individualidades e peculiaridades devem ser respeitadas a divergência de pensamento ela é natural do parlamento deputado Ulisses Gomes manifesta a sua posição pessoal individual que deve ser respeitada que deve ser acolhida e que é legítima dentro da sua visão de processo dentro da sua visão parlamentar como também em nada é menos legítima a fala de vossa excelência que compreende de maneira oposta e divergente essa é a função do parlamento e essa é a característica maior do parlamento uma casa de diferentes de divergentes e que buscam um entendimento para o seu bom funcionamento então quero destacar a vossa excelência que essa presidência conduzirá o trabalho com base na presunção de inocência que é garantida pela nossa constituição então nós estamos aqui fazendo um trabalho de apuração um trabalho sério independente e que será fruto de um de uma entrega pessoal muito grande de todos os membros dessa CPI e eu quero destacar aqui a entrega desta presidência do deputado Cássio Soares que é relator estamos praticamente 24 horas por dia trabalhando com a equipe de assessores com a equipe técnica da casa para desenvolver o nosso trabalho de maneira independente e destaco também da mesma maneira a dedicação do deputado Ulisses Gomes como primeiro signatário que foi e que tem todo o direito de ter as suas conclusões ou as suas opiniões as suas observações pessoais mas a opinião e a decisão do todo dessa comissão será destacada através da aprovação do relatório e dos votos apresentados por cada um ao final do processo investigatório dou a tranquilidade e a garantia a vossa excelência que o trabalho aqui realizado será um trabalho técnico não obstante o direito às manifestações políticas individuais que serão sempre respeitadas e acolhidas dentro do maior espírito democrático possível que conduz a minha trajetória como homem público eu passo a palavra também pelo prazo de dois minutos a deputada Celise Laviola bom dia presidente bom dia a todos os colegas que estão aí acompanhando esse trabalho intenso e a gente reconhece presidente a dedicação do senhor todos os membros dessa CPI sabemos que o trabalho é árduo mas eu venho aqui endossar eu preciso endossar as palavras do deputado Roberto Andrade também do deputado Guilherme da Cunha o cuidado nosso com o servidor cuidado com esses servidores já estão sendo discriminados e muitas vezes indevidamente não é culpa nossa da Assembleia de nenhum parlamentar não é isso que eu venho falar aqui aliás talvez eu seja uma das parlamentares que defende com muita ênfase a nossa instituição pelo fato de ter presente nela sempre algum representante muito próximo e agora fazer parte dela essa instituição é para mim muito cara e o trabalho que ela faz muito importante e eu aproveito para agradecer o trabalho do presidente Agostinho Patrus que vem à frente da nossa casa mantendo nome a tradição da Assembleia de Minas como de destaque em todo o nosso Brasil trabalho legislativo de destaque em todo o nosso Brasil mas presidente eu peço como pedido outra vez normalmente vamos ter cautela com os servidores vamos ter muito cuidado com as divulgações e eu sei que essa cautela e esse cuidado nunca vai faltar a ex-presidente e também ao nosso relator deputado Carlos Soares eu tenho certeza disso tenho convicção de que os trabalhos serão muito bem conduzidos e vou estar aqui acompanhando porque como disse além do tema ser de interesse de todo o legislativo eu como servidora também não da saúde mas servidora pública vou acompanhar de perto todo o desenrolar né dessa comissão esperando que a gente tenha os resultados mais precisos possíveis né eu só tenho medo presidente depois que eu entrei na política o único medo acho que eu carrego comigo é o medo da injustiça e ele me acompanha a cada passo e a cada momento eu tenho certeza presidente que nas suas mãos estamos estaremos bem conduzidos mais uma vez vamos ter muita cautela sem parar de trabalhar mas muita cautela nas divulgações no trabalho a ser feito então eu endosso aqui o que disse o deputado Roberto Andrade sobre a pressão que a secretaria está sofrendo o momento difícil que estamos vivendo eu também estive lá essa semana passada e também o deputado Guilherme da Cunha com relação aos servidores e ao trabalho que a secretaria desenvolve e já desenvolvia antes presidente muito obrigada pela participação e obrigada pela oportunidade de estar aqui nessa comissão todo esse período muito obrigado deputado Celise informo que não há mais deputados inscritos para o uso da fala pela ordem deputado Cássio Soares senhor presidente apenas para finalizar e deixar as questões bastante claras assim como o nosso colega amigo deputado Guilherme da Cunha disse na questão da exposição dos nomes dos servidores vacinados essa exposição ela partiu da própria secretaria de estado de saúde que divulgou aos órgãos de imprensa diretamente ela foi solicitada pela casa mas na condição de dar transparência imagino eu após a vacinação escondida a secretaria de estado de saúde quem publicizou para os órgãos de imprensa a lista de todos os servidores concordo que nós não devemos fazer nenhum juízo de valor antes de qualquer apuração antes de um trabalho sério e responsável não é esse o intuito desta relatoria deste relator mas deixar bem claro que quem publicizou foi a secretaria de estado de saúde muito obrigado deputado Cássio para encerrar os trabalhos da manhã de hoje eu quero fazer coro a essa fala e a repetirei quantas vezes se fizer necessário a divulgação da lista com o nome dos servidores não partiu da Assembleia do Estado de Minas Gerais da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais essa publicidade que acabou expondo de maneira indevida ou de maneira precipitada os servidores do Estado não partiu por parte da Assembleia de Minas eu sou presidente além dessa CPI da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado e recebi essa lista da imprensa de Minas Gerais antes mesmo de receber o documento oficial da Assembleia e quando recebi da imprensa fui informado por jornalistas que os mesmos haviam recebido essa lista da assessoria de comunicação do governo do Estado então concordo deputado Celise deputado Guilherme deputado Roberto com a insatisfação de servidores eventualmente expostos no entanto esta conta não pode ser transferida para a Assembleia o presidente da Comissão de Saúde ainda não havia recebido a lista por parte da Assembleia e a lista já estava na mão da imprensa enviada pelo próprio governo do Estado então cabe ao governo do Estado assumir a responsabilidade da exposição precipitada dos nomes e dos servidores o que faremos daqui para frente é separar o joio do trigo e reestabelecer a ordem para centenas de servidores que certamente foram vacinados de maneira adequada e que tiveram seu nome exposto por uma ação precipitada e infeliz do Estado essa CPI não busca macular algum nome pelo contrário ela fará justiça a nomes que foram expostos de maneira indevida pelo próprio governo do Estado agradeço a todos a participação não havendo mais quem queira se manifestar cumprido os pressupostos regimentais cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada na quinta-feira às nove da manhã aqui neste plenário com a finalidade de discutir e votar proposições da comissão e de ouvir convidados informamos também e reiteramos que amanhã essa comissão fará visita ao setor de frios da Secretaria de Estado de Saúde a Câmara Fria da Secretaria de Estado de Saúde os membros titulares e suplentes estão convidados para participar e será restrita apenas a esse devido à pandemia e à preservação do espaço a presidência determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado e que Deus nos abençoe e que Deus nos abençoe e que Deus nos abençoe